Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human. Pois é, hoje já é o terceiro vídeo que estamos colocando no canal para vocês acompanharem mesmo com gosto, porque é bem curtinho, então vale a pena postar mais que um por dia. Então galera, para dar aquela força, já deixa o seu like aí maroto, beleza? E não esqueça de olhar os canais parceiros na descrição dos vídeos, ok? Tudo certo, estamos alinhados, segue adiante que o bagulho é louco! Agora é gameplay com quem? Ah, pode crer com o Marcos, a galera está indo lá para roubar as peças para os androides de Jericó. O que fazemos agora? Temos que achar o armazém CyberLife, lá tem as peças de reposição e o sangue azul. Vem comigo! Mano, olha esse cenário! Essa senhora! Bom, bom, bom demais! Não pode nos ver! Cuidado! O que vamos fazer? Vou achar outro jeito! Olha o golpão! CyberLife! Que massa, olha isso! Muito louco! O depósito fica à frente, estamos quase lá! Armazém de CyberLife! Eles têm tudo o que precisarmos! Primeiro vamos cuidar daquele drone! Deixa comigo! Ah, aquele lance lá de analisar qual o melhor caminho, né? Então vamos lá, aqui, beleza! E aí depois... Tem que ficar procurando aqui, tem que ficar procurando, tá ligado? E tentar pular? Não, é longe demais, beleza! É isso aí, é isso aí! É isso aí, é isso aí! Vai, 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 vai. Nossa, cara, tem que ficar apertando mesmo. Você tá bem? Beleza. Sim, eu tô bem. Mandou bem, Marcos. Rápido, abram as caixas e eixam as bolsas. Peguem o máximo que der. Mano, esse cenário, velho. É, eu acho que eles colocaram tanta chuva no jogo de propósito, tá ligado? Meu, é muito bonito, meu. É muito bonito. O chão, principalmente, né? Prestem atenção. O chão, cara, é perfeito. Com a chuva, tá ligado? Ixi! Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. John! Ah, que porra de máquina! Onde ele foi agora? Caramba! E aí? Agarrar e esconder. É isso mesmo. John! Preciso da sua ajuda. John! Segurar. Primeiro drone, agora é isso. Que baita sorte. Vamos terminar e cair fora daqui. Ah, mano, o Marcos meio que converteu, né? O outro Android ali, né? Na hora que ele falou, preciso da sua ajuda e tal. Confira a caixa maior. É, deve ser aquela lá de cima ali. Não, 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 não. Por que vocês são diferentes? Vocês não querem ser livres? E libertados. Acho que ele transfere toda a informação do que está rolando para o Android. Para ele sacar o que está pegando. Não dá para levar mais. Vamos. Eu quero ir com vocês. Ele está com eles. Não dá para confiar. Ele já riscou por nós. Não podemos deixá-lo aqui. Não podem vir com a gente. É muito perigoso. Aceitar, claro. Vem com a gente. Sei onde vocês podem arrumar mais peças. Como assim? Os caminhões. Estão cheios de biocomponentes. Rodam em piloto automático, mas dá para dirigir manualmente com a chave. Cadê essa chave? Ali embaixo, na estação de controle, tem dois guardas humanos. Peguem a chave sem serem vistos. Isso é suicídio, Marcos. Enchemos as bolsas. Temos o que queríamos. Vamos antes que nos peguem. Esse caminhão está cheio de peças. Deve ter para todos nós. Temos que aproveitar. E se morrermos, nosso povo não terá nada. Não podemos correr esse risco. É um perigo. Pegaram a chave. Esperem aqui. Se eu não voltar em 10 minutos, vão sem medo. Marcos. Vou com você. Não, eu vou sozinho. Não vale a pena todos arriscarem a vida. Cara. Esse game é muito tenso, cara. Porque, tipo... Qualquer decisão em falso, eu posso estar arriscando a minha vida e a vida da galera. Tipo... Isso em qualquer situação com o Marcos, que deu para entender. Aquela é a chave. Eu vou ficar aqui. É. Eu ia acampar com as crianças no fim de semana. Mas agora já era. O Mike está na zona 4 ainda? Acho que sim. Era para ele já ter acabado. Melhor ficar aqui do que patrulhar nesse tempo. Já era. Ameaçar. E eu posso morrer. Caramba. Muito tenso. Tem que ameaçar. Não tem outra opção. Só que eles não sabem, né? Que eu sou Android, né? Eu não tenho mais o ledzinho lá, tá ligado? Caramba. Ah, L2, L2. Caramba. Apertei R2. Cara, eu sou péssimo. Mexe, 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 mexe. Cara, eu sou muito ruim, cara. Quando o bagulho está pegando. E dão comandos rápidos. Aí, ó. Caramba. Que droga. Vai, 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 vai. Ai. Ai. Caramba. Cara, por umas três vezes eu achei que eu já ia tomar tiro aqui. Beleza. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. É muito tenso. Se o Marcos morrer, morreu, cara. Não é que nem o Connor, tá ligado? Você pegou? Boa. 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 De pressa, entra. Obrigado. Obrigado. Um caminhão. Roubamos um caminhão inteiro. Temos biocomponentes para todos. Eu vim para Jericho porque... aqui os androides são livres. São livres para se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres para morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir... ou de amar ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe... que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo e não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós... Somos livres. Que foda. Puta merda, que foda. Cara, que da hora. Que capítulo muito louco. Bom, espero que... Nossa, tinha bastante opção também ali, hein? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu curti demais, 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 demais. Não esqueça de deixar aquele like, beleza, galera? E acompanhar o restante da história aqui no canal, beleza? Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Por hoje é só. Estou bem cansado. Mas amanhã, se der tudo certo, trago mais vídeo para vocês, beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.